Como baixar o açúcar no sangue? A pergunta é de bilhões. Como controlar a glicemia? Nesse vídeo, eu vou te falar estratégias como um paciente conseguiu reduzir de 353 de glicemia capilar, o teste do dedo, para 107 e conseguiu melhorar a hemoglobina glicada de 11,7, um valor bem alto, para 6,7. Isso em nove meses, nesse intervalo. Então, esse vídeo foi uma ideia do próprio paciente, até falou que eu poderia citar ele aqui, infelizmente eu não posso, por questões éticas, também não posso mostrar os exames aqui para vocês, mas as estratégias eu posso falar, porque isso tenho certeza que vai beneficiar muita gente. Então, já deixa o seu curtir, vamos fazer uma meta de 20 mil likes, uma meta mais ousada, talvez a mais ousada aqui do canal, porque eu sei que esse vídeo tem potencial de ajudar muitas pessoas. Dessa maneira, o YouTube distribui mais o vídeo. Você deve estar pensando, ah, ele foi de 353 para 107, porque começou a tomar algum remédio, eu quero saber qual que é. Começou a tomar um suplemento negativo, pessoal. Eu não modifiquei a terapia medicamentosa e nem adicionei nenhum suplemento, tá bom? Então, essa mudança não é por conta de algum remédio ou suplemento. O tratamento do diabetes acaba sendo muito focado, né? Ah, tá tanto, então dá esse remédio, então faz isso. E o principal, que são essas modificações que eu vou te falar, elas não são abordadas, né? E o foco do vídeo aqui não é prescrição, nem substituir a consulta médica, então eu não vou falar sobre isso. E o primeiro ponto, qual que foi a primeira modificação, né? A primeira orientação, que essas medidas, elas devem ser aplicadas de maneira gradual, tá? Imagina que você tem 350 de glicemia capilar, você acorda com essa glicemia. Certamente, né, ao longo do dia, até pelos níveis de hemoglobina glicada, essa glicemia estava maior ainda. E o que acontece? Se você fizer modificações bruscas, você reduzir muito rápido isso, né? Em uma semana, por exemplo, se você tiver valores normais, o que pode acontecer? Primeiro, se você tiver doença ocular, essa doença pode piorar, né? Então tem que ter cuidado com modificações bruscas, não fazer. E agora, o ponto que mais limita, impede o tratamento, né? Às vezes o paciente está fazendo tudo certo, ele está com tratamento, ele consegue, só que se ele fizer rápido demais, se você tiver um valor alto, 350, e for para 100, por exemplo, é quase 4 vezes um valor menor, o que vai acontecer? O seu corpo vai interpretar isso como uma coisa ruim, uma coisa negativa, porque os neurônios acabam se acostumando com o nível de açúcar no sangue mais elevado. Se você coloca um valor normal, o seu corpo vai dizer assim, ah, para mim está baixo demais, né? E vai começar a ter sintomas de hipoglicemia. Muita gente, eu sei, que está se identificando, porque essa situação é muito comum. Quando eu explico isso, o paciente começa, ah, mas agora está fazendo sentido para mim, então é por isso que nunca deu certo, porque eu sempre fiz rápido demais. Então, com 100, por exemplo, eu já atendi um paciente que ele se sentia mal, que ele tinha palpitação, que ele tinha sua dor, que ele tinha tremores, tinha sintomas da hipoglicemia, porque para ele, aquele valor de 100, naquela situação, era um valor muito baixo, porque o corpo estava acostumado com 350, 400. Primeira lição do vídeo, faça as mudanças de maneira gradual, devagarinho, não tente mudar tudo do dia para a noite, não seja radical nas mudanças, porque pode fazer mal para o seu corpo. A cada hipoglicemia tem uma descarga adrenérgica, o cortisol aumenta muito, a adrenalina aumenta muito, o seu coração aumenta os batimentos, então, hipoglicemia não é bom para o seu corpo, e nem hipoglicemia relativa, que é esse caso que eu estou falando, que o seu corpo interpreta. Se você já sentiu isso, se você já passou mal com níveis normais, coloca nos comentários, também coloca o tipo de diabetes que você tem, qual cidade que você fala, eu sempre gosto de ler. O paciente em questão, que eu estou comentando sobre o caso, ele tinha diabetes tipo 2, mas isso vale também para diabetes tipo 1, para outros tipos de diabetes. E a segunda medida que nós fizemos para esse paciente, foi até uma sugestão do educador físico, o professor de educação física, dependendo da região, o pessoal não sabe o que é educador físico, então, o que foi sugerido para esse paciente? Exercícios em escadas, por quê? Porque ele é representante comercial, então, ele não conseguia, era uma grande limitação, o paciente precisa fazer exercício físico, quem tem diabetes é fundamental no tratamento, até pela melhora da composição corporal, aumento da massa magra, e também redução da gordura, o que melhora muito na resistência à insulina, que é todo o mecanismo que o diabetes se instala, o hormônio insulina não consegue funcionar no caso do diabetes tipo 2, então, a nossa sugestão para ele, que acabou caindo como uma luva, acabou, que se adaptou muito com o estilo de vida dele, que ele é representante comercial, ele subir escadas, né, subir 30 minutos, em média, né, entre a subida e a descida, aí você vai pensar assim, ah, mas subir escadas acaba prejudicando os joelhos, é verdade, mas por que o educador físico acabou decidindo esse exercício para ele, apesar de não ser o melhor dos melhores? Pelo estilo de vida do paciente, então, o representante comercial, ele não conseguia ficar na academia, ele já tinha se conformado com isso, não, eu não vou fazer exercício físico, porque um dia eu estou viajando, um dia eu estou em uma cidade, eu passo um dia em casa, depois três dias fora, a vida dele é assim, então, no caso, não é ele que tem que se adaptar ao exercício, o exercício tem que se adaptar ao estilo de vida dele, ao contrário, então, não é o excepcional, o ideal, fazer exercício em escada, não é, tá bom? Mas, para esse paciente caiu muito bem. Ser o ponto abordado, esse paciente tinha um preconceito muito grande com o nutricionista, ele havia consultado no passado e veio já falando assim, ah, não vou consultar, porque vai mudar tudo e tal, e uma das coisas que foram conversadas também, pô, dá uma segunda chance, tenta, não são todos, tem nutricionistas que são excepcionais, maravilhosos, então, conseguem modificar, e aí esse paciente acabou escutando, e conseguiu ter uma segunda opinião, e aí se adaptou bem, quais foram as medidas que o nutricionista sugeriu para ele, tá bom? São várias aqui, eu vou falar, as principais que ele conseguiu fazer, a primeira, é se servir primeiro de proteína, pegar a proteína primeiro, isso pode parecer um pouco estranho, geralmente você pega ali o arroz, feijão, salada, enfim, batata, e aí pega junto a carne, essa modificação, tanto quanto curiosa, é você pegar só a carne primeiro, se servir, se for na sua casa, algum restaurante, pega a primeira carne, come a carne, e depois, com a fome que sobrou, você pega os outros carboidratos, pega a salada, enfim, porque você fica mais saciado, e de maneira comprovada, você come menos, é uma baita modificação essa, e fica a sugestão aí, a dieta específica, que o nutricionista deu, a prescrição do nutricionista, eu não tenho como falar aqui também, a mesma coisa dos remédios, não é o intuito do vídeo, mas sim falar as estratégias, então hidratação, também foi outra medida, 35 ml por quilo, às vezes 30, 35, em média, esse paciente não tinha problemas no coração, nem nos rins, então não tinha nenhuma limitação, para o consumo de água, que pode ser uma insuficiência cardíaca, você vai ter que acabar limitando, ou quem usa diurético, isso também vai variar, não era o caso dele, então, como é que fica esse cálculo, por exemplo, no meu caso, eu tenho 100 kg, então ficaria em torno ali, de 3 litros, e 300 e meio, de água por dia, eu acabo fazendo isso também, o paciente não fazia, foi muito benéfico, porque muitas vezes, o corpo confunde, o estímulo da fome, da sede, com da fome, então você acaba comendo mais, porque está desidratado, outra sugestão, foi, ele ter lanchinho, como ele viaja muito, então tinha lanchinhos ali, os lanchinhos saudáveis, uma maçã, por exemplo, você acaba comendo, e se evita que você, coma muito, na próxima refeição, você fica com aquela vontade, assim, e coma demais, é outra medida, muito interessante também, o segundo, o segundo não, o quarto, já estou perdido aqui, o quarto, é adicionar fibras, nas refeições, então, chia, linhaça, comer, mais vegetais, alimentos que contenham fibras, porque também ajuda, nessa redução, do índice glicêmico, e a outra medida, conversada, foi sobre a contagem, de carboidratos, o que é isso, é você, saber, quantos carboidratos, tem em cada refeição, você contar, existe a contagem, também, para aplicação da insulina, é também, uma contagem de carboidratos, mas não era o caso dele, então, para ele saber, mais ou menos, quanto, que ele estava ingerindo, por porção, tá bom, isso você precisa saber, o peso, quanto que você está comendo, e os alimentos, você consegue procurar, no Google, por exemplo, você coloca assim, arroz, valor nutricional, vai dar ali, quanto que tem uma porção, você só precisa calcular, uma maneira, bem simples, não precisa nem de aplicativo, não precisa decorar também, com o tempo, você vai acabar, decorando, porque acaba que, você acaba comendo, as mesmas coisas, ou, em uma frequência maior, então, você vai acabar sabendo, mas, de início, se você digitar assim, a maçã, valor nutricional, você vai ver ali, quanto que tem de carboidrato, e assim, você consegue, saber, quanto que você está consumindo, que é fundamental também, para o controle do diabetes, sempre que você come, o carboidrato simples, por exemplo, o que acontece, o açúcar no sangue, aumenta muito, o pâncreas, produz insulina, e aí, reduz, o açúcar no sangue, só que, no diabetes, tanto o diabetes tipo 1, que não vai ter insulina, quanto o diabetes tipo 2, que o hormônio, vai estar resistente, esse mecanismo, não funciona, então, sempre que você come, um carboidrato, com alto índice glicêmico, e leva muito açúcar no sangue, o seu açúcar, tende a ficar alto, e não voltar para os valores normais, porque tem um prejuízo aí, nessa função, nesse mecanismo, tá bom? Uma outra coisa, que nós fizemos, uma outra dica, que foi combinado com ele, foi sobre a rotina, como, a rotina, você tem que ter, pelo menos horários, mais ou menos fixos, não significa, que todos os dias, você vai almoçar, ele viajava muito, então teve que, adaptar isso, mas assim, horários para acordar, e para dormir, e também, para fazer as maiores refeições, porque assim, o seu corpo, consegue perceber, e acaba regulando, o ciclo hormonal, é o ciclo do cortisol, por exemplo, ciclo circadiano, o cortisol, ele deve, amanhecer, quando você levanta, quando você acorda, quando você, tem o estímulo, para começar a fazer as atividades, ele deve estar aumentado, e isso vai, caindo ao longo do dia, esse mecanismo, é um mecanismo normal, e ele deve, ficar preservado, para você conseguir, também, ter o melhor controle, glicêmico, para você, por exemplo, no período da noite, ter níveis, menores de cortisol, e não ao contrário, porque assim, o seu corpo, consegue entender, se você, acaba invertendo, trocando muito, a noite pelo dia, não tendo uma rotina, isso, acaba te prejudicando, o açúcar no sangue, já foi visto, que pessoas que não tem rotina, tem uma maior predisposição, tem uma prevalência, muito maior, de diabetes, então, isso também, é comprovado, tem que ter, os horários, ah, mas, eu não vou poder ir, numa festa de formatura, por exemplo, meu filho vai se formar, não, vai sim, não precisa ser, o extremo, também, a questão, é que a maioria dos dias, você tem que fazer, as mesmas coisas, nos mesmos horários, em refeição, e acordar, e dormir, isso é muito benéfico, outra modificação, que esse paciente fez, foi em relação, ao controle do estresse, se você fica estressado, o que acontece, você sabe, o açúcar no sangue, aumenta muito, a glicemia aumenta, se isso acontece, reforça nos comentários, é importante, para as outras pessoas, lerem, o controle do estresse, é muito importante, no tratamento, do diabetes tipo 2, e também, no tipo 1, porque você não tem, o mecanismo, para fazer, esse açúcar, que está alto no sangue, retornar, para o normal, então, o estresse, acaba não causando, por si só, diabetes, mas, piora muito o controle, de quem já tem, alguma alteração, nesse mecanismo, e qual foi, essa atividade, isso eu posso falar, aqui eu posso, prescrever, até uma música, é um pianista, sugiro que você escute, Ludovico Einaldi, a música é Una Matina, é muito boa, te deixa mais relaxado, você consegue dormir melhor, esse paciente gostou, todo mundo, canal do Dr. João, e do Ludovico Einaldi, pianista, brincadeira pessoal, mas, escuta sim, isso não é brincadeira, gostou desse vídeo, acho que foi válido, então, não esqueça de curtir, lembre da nossa meta, 20 mil likes, bem ousada, também se inscreve no canal, ativa o sininho, para sempre que eu postar, você receber as notificações, eu vou deixar uma sugestão, é um vídeo que eu falei, sobre os 9 melhores alimentos do mundo, tem até um alimento, que reduz a chance, em mais de 30%, de você ter diabetes tipo 2, você quer saber qual é? Então, assiste esse vídeo aqui, um abraço.